Tá lá, ó, ó lá. Seis vezes premiada pela FIFA como melhor jogadora do mundo. Ó lá. Você falou que você não tinha comprado cartinha. Não, eu não comprei cartinha, eu comprei joias. Cartinha é outra coisa, cartinha é Pokémon, é Yu-Gi-Oh! Isso aqui é história, porra! Isso aqui, isso aqui... Você tá de sacanagem também, cara, né? Eu tô de sacanagem. O que tem aquele monte de caixa em cima da mesa? Aquelas caixas eu acho que é sua. Não. Me chama Alexandre. É? Chegou mais? Nossa, é uma paixinha também. Não é, cara. Eu vou pôr fogo em banheiro. Não vai pôr nada, eu vou pro banheiro. Cara, e olha essa daqui, ó. Porque você não acha muita carta de jogador brasileiro, né? Que atua aqui e tal.